Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre corretoras versus bancos. Qual é o melhor para fazer investimento? Em corretoras ou em bancos? É sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Mas antes, eu não posso deixar de ir para vocês. Se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook e no nosso Instagram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Pessoal, hoje é um bate-papo para entendermos um pouquinho sobre corretoras e bancos. Onde eu posto os investimentos? Onde que vai cobrar taxas? Onde não vai cobrar taxas? Então, fica ligadinho que nós vamos falar desse assunto aqui agora. Muitos me perguntam, falam assim, Leandro, você investe em corretoras ou em banco? Então, cada um tem uma particularidade, né? Uns gostam de corretoras, outros gostam de banco. Eu, particularmente, gosto de bancos, né? Porque banco eu faço uma movimentação, banco tem um histórico, banco vai ver quando eu precisar de um crédito possível, quando eu precisar de um crédito, de um financiamento, eles vão acompanhar o meu histórico com eles e vão falar, ó, Leandro, ele investe aqui. Então, o Leandro consegue ter X valor porque ele é um cliente nosso. Corretora já não. Corretora você faz o investimento, a corretora trabalha seu dinheiro com o seu dinheiro investido e eles vão ganhar lá com os juros investidos, né? É assim que a corretora vira dos lucros que gera da receita do dinheiro parado, né? As corretoras, elas trabalham o seu dinheiro, elas diversificam o seu dinheiro de uma forma combinando com você. Então, vamos lá, você coloca 50 mil reais numa corretora X. A corretora vai falar assim, olha, Leandro, eu vou diversificar o seu dinheiro, vou colocar um pouquinho no Tesouro, vou colocar no CDI, vou colocar um pouquinho no LCI, vou colocar no Galileu, e aí, por aí vai, né? Já no banco, se você tiver o controle e saber fazer investimento, você mesmo vai fazer a aplicação e o gerente nem vai se intrometer, né? Porém, bancos de varejo e bancos tradicionais costumam cobrar taxa de carregamento, taxa de administração. Então, um exemplo, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Citibank, Itaú, né? Esse caixa econômica. Os bancos tradicionais costumam cobrar taxa de carregamento ou taxa de administração, ou os dois, tá? Então, o Tesouro Direto, por exemplo, eles cobram uma taxa, né? Esses bancos aí. E já o banco digital, geralmente, não cobra taxa alguma. O caso, o Banco Inter. O Banco Inter, por exemplo, ele não cobra taxa alguma no Tesouro Direto. Então, ele é como se fosse uma corretora, né? Não cobra taxa, não cobra taxa de administração. Então, você investe lá R$30, os R$30 no Tesouro, ele vai correr mais que a poupança. Então, hoje, muita gente está aplicando no Tesouro Direto. Tanto que a poupança teve um rombo violento aí, nos últimos meses, devido ao pessoal estar tirando da poupança e aplicando no Tesouro Direto. Então, o que acontece é que o Banco Inter, o Banco Inter, ao meu ver, é referente a corretoras e bancos tradicionais, e eu ficaria com o Banco Inter. Porque o Banco Inter, além de ser um banco, eu posso fazer investimentos. diversos tipos de investimento, LCI, CDB, eu posso aplicar no Tesouro Direto, tem outros fundos, né? Eu posso ter um cartão de crédito, um cartão de débito, eu posso utilizar transferências à vontade, pagamento de contas, fazer recargas. Então, tem outros benefícios. O portfólio do Inter é grande, perante uma corretora. Então, nem se compara um banco como o Inter com uma corretora. Então, agora, dá para se comparar a mesma forma que a corretora faz. Então, se for aplicar em Tesouro Direto, o Banco Inter também aplica. E aí, não me cobra nada. Então, para mim, não cobrar nada e ter uma corretora em um banco, eu prefiro o Banco Inter, porque eu nunca sou cliente do Banco Inter. Então, para mim, seria muito mais fácil. Sou cliente de outros bancos também. Mas, como eu disse aqui agora, bancos tradicionais, geralmente, cobram a taxa. Eu dou um exemplo para vocês aqui, rapidamente, sobre... O assunto não é esse, mas é um bate-papo que nós estamos tendo. sobre o CDB do Banco Bradesco Prime. Fiz uma simulação com a gerente digital do Bradesco Prime, 79% do CDI, sendo que o Banco Inter paga 100%. Então, olha a diferença, de 79% para 100%. Não é o grande? Então, bancos tradicionais vêm tendo grandes problemas para concorrer com os pequenos. Porque o Banco Inter é um banco pequeno. Ele não tem nenhuma agência, são bancos digitais, com plataforma digital, onde atende a gente pelo aplicativo celular, telefone ou chat. Então, entre corretora, bancos, eu prefiro o Banco Inter. Bancos tradicionais, não. Para esse fim, não. Se eu investiria o dinheiro no banco tradicional, no Inter, ou em corretora, conforme vocês pediram, eu preferia ficar com o Banco Inter, devido a esse portfólio de produtos que ele tem, e também essa taxa de carregamento que ele não cobra. Se você falar de CDI, o Banco Inter ganha também de muitas corretoras e também de bancos tradicionais. Se você falar de LCI, o Banco Inter ganha de muitas corretoras e de bancos tradicionais também. Então, se eu tenho um portfólio legal com eles, por que eu vou procurar outro? E se eu tenho a garantia e a segurança com o Banco Inter, por que eu vou procurar outro? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero ter conseguido esclarecer algumas coisas para vocês aí. Tá certo? Abraço de hoje vai para o pessoal de Minas Gerais, pessoal de Belo Horizonte, Ipatinga e Governador Valadares. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal também pediu do Paraná, Ponta Grossa e Vaiporã e Bandeirantes. Um grande abraço para todos vocês também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje diferente, bancos tradicionais, corretoras, bancos digitais. Qual é o melhor? Você decide aí. Tá certo? Eu espero ter gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Fique com Deus!